Olá Mônica, Fernando, todos que estão aí no estúdio estão nos assistindo ainda, já vi que o canal do YouTube está bombando, o chat também, muita gente comentando, vai entrar agora a união do Parque Curicica, e eles contam uma história até então desconhecida de Jacarepaguá, que foi o berço do nascimento da boneca Abayomi, né? Conta pra gente um pouquinho da história do enredo. A Abayomi, elas são umas bonequinhas feitas de tecidos de retalhos, de tiras, e ela é feita sem linha, sem costura, feita à mão, e a história começou lá na África, quando as mães vinham no navio negreiro, e com as crianças, quando elas eram separadas, elas faziam bonequinhas com retalho das saias delas e davam para as crianças. na intenção de, no futuro, conseguir reencontrar os seus filhos pelo tecido que elas davam fazer as bonequinhas. Uma história muito forte, né? Estou aqui também com o coreógrafo da comissão de frente. O que a gente pode esperar? Tem alguma surpresa? Pode dar um spoiler para a gente do que vem aí pela avenida? Temos sim. A nossa coreografia é dividida em três partes. No primeiro momento, como a presidente disse, essa vinda no mar. O segundo momento, a entrada do jurado, que é o momento que elas se transformam nas bonecas. E no terceiro momento, os dez se transformam em uma única Abayomi. Quanto tempo de preparação? Nós tivemos cerca de três meses. Uau, três meses? De ensaios semanais, direto. A pergunta aqui no Que Calar, vieram para vencer? Viemos para vencer e para tirar nota máxima. Opa, maravilha, muito obrigada. É dia de samba, alegria aqui na Intendente Magalhães. TV Alerje, no Carnaval do Povo.